Salve, salve aí pessoal do canal, tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal é isso aí, vamos trazer um vídeo aqui bem interessante, vamos descobrir se você é um bom médium ou se você é um médium ruim, ou será que isso existe, mas enfim, nesse vídeo aqui a gente vai trazer pessoal uma sequência de imagens, né, dentro dessas imagens também vamos trazer junto com as imagens, alguma sequência aí de perguntas, onde vai você vai fazer a sua escolha e depois a gente vai explicar se você foi certo na sua escolha ou não, né, será que você escolheu a imagem certa ou será que você escolheu a imagem errada, tá, é um pequeno teste, tá ok gente, é claro que a gente aqui não vai definir necessariamente se você é bom ou se você é ruim, é claro que a gente vai levar informação pra vocês, que isso é o mais importante aqui do canal, levar um pouco de conhecimento pras pessoas que precisam, mas tá muito interessante esse vídeo aqui, tá ok, será que você é um bom médium, será que você tem um bom conhecimento, então acompanha esse vídeo aí do início ao fim, não esquece de curtir esse vídeo pessoal e compartilhar com seus amigos, vamos ver qual vai ser aí a opção, a escolha deles, né, nessas imagens que a gente vai tá mostrando, lembrando que a gente vai mostrar a imagem e depois a gente vai explicar ali o porquê, tá ok, então é claro, curta esse vídeo, compartilhe, deixa aí nos comentários logo depois que você assistir o vídeo, deixa nos comentários aí se você achou bacana, se você achou legal, que a gente pode trazer mais conteúdo assim, tá bom, é claro pessoal, sem mais delongas, bora pro nosso conteúdo. Lembrando pessoal, nada do que está neste conteúdo, O que está neste conteúdo, definirá se realmente você é um bom ou um médium ruim, este vídeo é apenas para entretenimento e para explorar também o conhecimento de todos, o que definirá se você é um bom ou um médium ruim, são as suas ações, suas atitudes e principalmente as suas intenções, então entenda e saiba que esse vídeo é apenas para entreter o público e levar um pouco de conhecimento a todos. Obrigado, obrigado, vamos lá para o conteúdo. Pois bem pessoal, vamos começar aqui, a gente vai trazer algumas imagens, tá, e você vai fazer uma escolha entre essas duas imagens e depois a gente vai explicar para você se você escolheu a imagem correta, a imagem certa ou a imagem errada. É claro também que a gente vai estar explicando o porquê, tá, que uma é correta e a outra não. Vamos lá, primeira imagem aqui, a gente tem, nós temos duas imagens, no caso a gente tem do lado A, esse primeiro lado, onde que está esse aglomero de multidões, é a Cracolândia. A Cracolândia, para quem não sabe, é um local onde muitos usuários de drogas entorpecentes se reúnem para fazer ali a utilização desses entorpecentes, tá ok? No lado B aqui a gente tem a Calunga, que é o cemitério. Aí a gente faz a pergunta para você, qual desses ambientes é o local mais negativo? Qual é o local, entre esses dois, aonde tem uma carga mais negativa? E aí, faça a sua escolha, o lado A ou o lado B? E aí, pessoal, já escolheu? Então, pessoal, vamos lá. Se você escolheu o lado A, que é o lado da Cracolândia ali, você acertou. Esse é o local que contém mais carga negativa, tá ok? Vamos lá, pessoal, vamos entender o porquê, tá? Muitos acreditam, muitos acham que o cemitério ou a Calunga é um local onde tem espíritos obsessores. Vamos entender que o cemitério é um local de descanso e de repouso para aqueles que desencarnaram. Então, a gente não pode falar que todos os corpos ou todos os espíritos que estão ali são espíritos negativos. Devemos entender também que a Calunga ou o cemitério é um local onde tem a presença de vários orixás, como também a presença de vários eixus. Então, a gente tem uma carga positiva dentro do cemitério devido a essas questões. É claro que a gente poderia falar mais sobre, mas de forma resumida é isso. Então, o cemitério necessariamente não é um local de carga negativa. É claro, todo ambiente, todo local tem carga negativa, pessoal. Mas o cemitério, neste caso aqui, não tem tanta carga negativa como a Cracolândia. A Cracolândia, como é um ambiente onde muitos ali vão para utilizar entorpecentes, pessoas viciadas, ali nós encontramos espíritos obsessores e espíritos que estão ligados ao vício, impregnados muitas das vezes nas pessoas que estão ali, fazendo elas cada vez ficarem mais dependentes. Ali nesse ambiente acontecem brigas, assassinatos e por aí vai, devido ao consumo dessas substâncias. Então, ali a gente tem muitos espíritos obsessores e muitas pessoas com cargas negativas, fazendo ou tornando com que o ambiente fique mais pesado. Então, se você escolheu aí esse lado A, que é o lado da Cracolândia, você acertou. Mas vamos lá, vamos aqui agora para a nossa segunda imagem. Vamos para a nossa segunda imagem. Vamos lá, pessoal. Na nossa primeira imagem aqui, continuando a falar de cemitério, a gente tem também um cemitério. Na nossa primeira imagem temos o cemitério. Já do nosso lado B, do nosso segundo lado aqui, a gente tem aqui uma balada, é isso mesmo, uma festa bem agitada. Quem já foi em uma boate, uma balada, sabe muito bem como é que é. É um local muito agitado. Mas a pergunta é, qual dessas duas imagens tem mais obsessores e quiumbas? Quiumbas? É isso mesmo, tá? Faça a sua escolha. Enquanto isso, a gente vai explicar um pouquinho para você o que seria um obsessor e o que seria um quiumba. Vamos lá, um quiumba ou um obsessor são espíritos negativos que impregnam nas pessoas a fim de sugarem as suas energias. Ou até mesmo de trazer negatividade para a sua vida, abaixando a vibração daquela pessoa que está sendo obsediada. Então, quando falamos de obsessor, estamos falando de espíritos negativos. Dito isso, você já fez a sua escolha? Qual desses dois ambientes tem a presença de quiumbas e obsessores? Então, pessoal, se você escolheu ali o lado B, que é a balada, você acertou. Agora, se você escolheu o cemitério, você errou. Mas vamos entender o seguinte, não quer dizer que você errou em plena, assim, ah, errou tudo. Não, no cemitério também contém muitos espíritos obsessores, tá? Tendo em vista que o cemitério é um local de descanso de várias pessoas, de vários espíritos. E ali pode conter espíritos bons como também espíritos ruins. Mas, dentre essas duas imagens aqui, vamos tentar explicar para vocês. A balada pessoal, né? Ou a famosa festa. Muitas das vezes são lugares onde muitas pessoas se reúnem também para fazer uso de bebida alcoólica, enfim. Tendo em vista isso, é claro que dá para a gente ligar que é um local, sim, pesado. Além disso, também temos a agitação de pessoa e a multidão das pessoas. O que isso tem a ver com quiumba e obsessor? Então, muitas pessoas ali estão passando por problemas, pessoas estão passando dificuldades. E muitas das vezes vão na balada para distrair a sua mente, distrair a sua cabeça. É claro, ali dentro daquela balada não tem somente pessoas positivas, mas também contém muitas pessoas negativas. Fora, é claro, o uso exagerado de bebida e, é claro, de entorpecentes. Desta forma, acaba traindo energias negativas para o local, para o ambiente. Contudo, é claro, quiumbas e obsessores, tá ok? E é claro também que a gente tem que ficar bem atento quando a gente fala sobre isso, sobre os pensamentos das próprias pessoas que estão ali. Muitas pessoas estão ligadas na luxúria, no sexo e por aí vai. Então, devido a isso tudo, tá aí a resposta. Mas espero que vocês tenham entendido, mas agora sem mais delongas. Vamos aqui para a nossa segunda imagem. Vamos ver se você sabe. Vamos lá, pessoal. Do lado A, nessa imagem aqui, a gente tem aqui um hospital. É, a gente tem um hospital, uma clínica. E do lado B aqui, a gente também tem um cemitério. É, a gente tem na clínica, uma clínica do lado A, e a gente tem do lado B aqui um cemitério. A pergunta é a seguinte, pessoal. Qual desses dois ambientes contém mais espíritos perdidos e precisando de auxílio? É, resumindo, qual desses dois ambientes tem espíritos precisando de auxílio? O cemitério ou o hospital? E aí? Quando eu estou dizendo espíritos pedindo auxílio, pessoal, são espíritos, sim, que às vezes estão sofrendo e muitas das vezes estão precisando de um auxílio, de uma ajuda, enfim. Qual desses dois ambientes? Tá aí, já fez sua escolha? Já que a gente explicou um pouquinho, se você escolheu o lado B, que é o cemitério, é, em partes você errou. É claro que no cemitério contém muitos espíritos perdidos, pessoal, sim, no cemitério contém muitos espíritos perdidos, e muitos também espíritos precisando de auxílio. Isso é um fato, é claro que existe. Mas, se você escolheu o lado A, você foi mais feliz com a sua resposta. Por quê? Então, no hospital, pessoal, em uma clínica, principalmente quando se trata de UTX, que é a unidade de tratamento intensivo, tá? Onde pessoas estão passando por problemas, dificuldades, e muitas pessoas estão sofrendo. No hospital acontece muito desencarne, e muitos desses desencarnes são de pessoas ou de espíritos que não reconhecem a morte, ou muitas das vezes, quando o seu espírito desencarna, eles ficam perdidos, sem saber muitas das vezes o que ia acontecer. Isso devido a vários fatores, inclusive até mesmo ao próprio sofrimento que aquela pessoa passa até acontecer o seu desencarne. Então, devido a esses fatores, o local onde tem mais espíritos ali perdidos e precisando de auxílio, acaba sendo o hospital, tá? Mas, e aí? O que você achou? O que você acha? Deixe aí nos comentários se você tem uma opinião diferente, tá ok? Toda opinião aqui é válida. Lembrando, como eu disse pra vocês, as duas formas, os dois lados, têm sim espíritos perdidos. Porém, a necessidade maior acaba sendo no hospital. Devido ao sofrimento, enfim. Mas, enfim, vamos aqui pra nossa próxima questão, e agora a gente vai entrar numa outra questão também muito interessante que algumas pessoas vão acabar meio que escolhendo errado. Ou não, né? Vamos ver aqui qual vai ser a resposta de cada um em cima aqui desta imagem. Vamos lá. Do lado A, nessa primeira imagem, a gente tem aqui uma mulher benzendo a outra dentro de uma casa espírita, dentro de um terreno. Então, a gente tem aqui uma consulta. A gente tem um benzimento, tá ok? Já no lado B aqui, a gente tem algumas pessoas fazendo entregas, ou seja, fazendo um trabalho ali na encruzilhada, na rua, tá? Dito isso, do lado B, uma consulta, quer dizer, do lado A, uma consulta, do lado B, uma entrega na encruzilhada. Qual dessas duas imagens você acha que tem mais energia? Qual dessas duas imagens você acha que tem mais energia ou mais força? Tendo em vista que os dois estão fazendo, as duas imagens ali, tem um processo espiritual, um processo religioso. Qual dessas duas imagens você acha que contém ali mais energia? Onde a energia está circulando mais nas imagens ali? E aí, fez a sua escolha? Então, é claro que algumas pessoas estão se perguntando, Patrick, eu escolhi a B, aonde eles estão fazendo trabalho para o Exu ou entrega ali na encruzilhada, porque ali tem mais energia, eles estão no ponto de força da entidade e estão levando elementos também. A gente vê alguns elementos ali que eles colocaram. Então, eu escolhi o B. Mas, então, pessoal, se você escolheu o B, é claro que você não está necessariamente errado. Mas, aonde contém mais energia é a primeira imagem, que é a imagem A, aonde está acontecendo um benzimento. Vamos tentar explicar aqui para vocês, para você buscar entender um pouquinho. Pessoal, é claro, aquela ritualística ali do lado B, onde as pessoas estão fazendo entrega ali para a sua entidade, entrega ali para algum orixá, sim, contém energia. Porque a gente vê ali que tem uma devoção e, é claro, as intenções da pessoa fazendo uma entrega, né, utilizando de alguns materiais para transformar esses materiais em energia. E, dessa forma, as entidades peguem esses materiais para que assim, peguem essa energia para que assim possa atender os seus pedidos. Então, tem sim, energia. Mas, ali no caso, o lado A, pessoal, a gente tem um benzimento, aonde que está tendo o quê? Um contato entre uma pessoa e outra. E uma coisa que a gente tem que ficar bem atento sobre essa questão de energia, pessoal, é o contato. O contato, pessoal, de uma pessoa com a outra, de um espírito com o outro e as intenções daquela pessoa é algo que circula muito mais energia. É claro que a gente tem que entender, pessoal, que tudo também vai mandar a fé, a crença, o acreditar de cada pessoa. Mas, tendo visto em essa imagem, é claro que eu não vou explicar mais a fundo, tendo visto essas duas imagens, o lado A ali contém mais energia porque está tendo um contato direto dentro de um terreno. Tá ok? Mas, é claro, se você tiver alguma questão sobre isso, deixe nos comentários. Mas, vamos lá, pessoal. Já que você chegou até aqui, vamos para a próxima questão. E também a gente vai falar sobre energia agora. Agora vai ser um pouco complicado. Agora vai complicar um pouco as coisas, vai tornar um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Do lado A aqui, a gente tem uma mata. E do lado B, a gente também tem uma mata. Porém, essa primeira imagem, a gente tem uma mata com uma estrada. Uma mata aberta, né? Uma mata que provavelmente, ali, pessoas já passaram, ou até mesmo pessoas passam. Do lado B, a gente já tem uma mata totalmente fechada. O que quer dizer que não tem, ali, o movimento de pessoas. Mas a pergunta é o seguinte. Qual desses dois ambientes, ou seja, qual dessas duas matas, contém mais energia? E aí? Tendo em vista que a primeira imagem tem uma estrada, então tem um movimento, e a segunda imagem não tem movimento de ninguém. Qual das duas contém mais energia? Já escolheu? Vamos entender agora. Se você escolheu o lado A, você não está necessariamente errado. Sim, é um local que contém energia. Por se tratar de um ambiente natural, ou seja, por se tratar da natureza. Mas se você escolheu o lado B, sim, você escolheu a forma mais correta. Você escolheu o local onde tem mais energia. Mas por que, Patrícia? As duas não são matas? Então vamos lá, vamos tentar explicar. Esse lado A aqui, pessoal, a gente viu que tem uma estrada, tá ok? E é claro que a gente imagina e sabe que tem o quê? Um movimento. Isso quer dizer que tem a influência do ser humano. Tendo isso em vista, devemos entender que o ser humano tem a sua mente e as suas intenções. E essas intenções, a sua mente, aquilo que o ser humano pensa, aquilo que o ser humano emana, acaba também transmitido para o ambiente. Não que aquele ambiente seja um ambiente ruim ou negativo, nada do tipo. Mas, quando se trata de um ambiente totalmente isolado, sem a influência do ser humano, esse local acaba contendo a energia mais pura da natureza. tendo em vista isso, é claro que o local onde contém mais energia é a mata fechada. Certo? É, espero que você tenha acertado aí. Mas, enfim, né? Vamos alongar, não. Agora a gente também vai para uma questão, essa aqui eu acho muito interessante. Algumas pessoas podem acabar até criticando no que eu vou falar. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Enfim, pessoal, aqui a gente tem duas imagens. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem um terreiro, tá? Um terreiro, uma casa de axé, um ilê, enfim. Já nessa segunda imagem aqui, pessoal, lá do B, a gente tem uma cachoeira. É isso mesmo. A gente tem uma cachoeira, ou um rio, enfim. Temos uma cachoeira. A pergunta é o seguinte. Qual desses dois ambientes possui mais força? Força energética. É. Qual desses ambientes possui mais força? É. Qual desses ambientes você entrará mais fácil em contato com os seus orixás ou com as suas entidades? Enfim, qual dos dois? O lado A, o terreiro, ou o lado B, a caixoeira? Já fez a sua escolha? Sim, já vou falar pra vocês. Se você escolheu o lado A, que é o terreiro, você necessariamente não escolheu o lado errado, mas também você não escolheu o melhor lugar. Por quê? Porque natureza. Natureza já define tudo. Os orixás, eles estão presentes na natureza e a energia pura vindo dos orixás estão mais presentes na natureza. Não que um terreiro não esteja com a presença dos orixás, totalmente ao contrário. Por isso que eu já expliquei pra vocês. Sim, dentro do terreiro possui ali a força das entidades e também possui a força dos orixás. Porém, pessoal, a caixoeira se trata de um ambiente natural, está se tratando da natureza. Onde o ponto energético ou onde a energia dos orixás e das entidades estão muito mais presentes do que outros ambientes. Também devemos entender que ali a gente tem apenas a natureza. Dentro do terreiro muitas das vezes temos a influência tanto de pessoas, consulentes e até mesmo outros médios. Então, devido a esse fator, o local onde possui mais força, onde possivelmente o contato será mais fácil com os seus orixás, é a caixoeira. Concorda? Você concorda com isso? Deixa aqui nos comentários se você concorda com essa questão ou se você não concorda. Quero saber a sua opinião. Mas vamos lá. Se você chegou até aqui, agora é uma pergunta sobre o que está certo e o que está errado. Vamos lá. Aqui a gente tem duas imagens também. Aqui do lado A, a gente tem um despacho. A gente tem um despacho ou uma entrega. O famoso despacho para muitas pessoas, que é quando uma pessoa faz ali uma entrega numa encruzilhada ou na rua. Já no lado B, aqui a gente tem uma pessoa acendendo uma vela em sua casa ou no seu altar. Então, lado A, temos uma entrega, um despacho e lado B, nós temos aqui uma pessoa firmando uma vela na sua casa. Aí a pergunta é a seguinte, qual está certo? O despacho na encruzilhada, na rua ou a pessoa firmando uma vela em casa? Qual dessas duas está certo, correto? Hum, e aí? Já respondeu? Enquanto você pensa um pouquinho, vai pensando, vai mentalizando aí o que você acha certo, o que você acha errado, já se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve. Se inscreveu? Pronto, já que você se inscreveu, agora vamos lá para a resposta. Então, pessoal, o que está certo aqui, querendo ou não, é a pessoa firmando ali na sua casa, acendendo a sua vela na sua casa. Mas por que, Patrick? Por que está certo firmar a vela em casa, sendo que eu posso ir para a encruzilhada e fazer um despacho? Ali não seria um ambiente de exu? É. Vamos buscar entender o seguinte aqui. Vocês estão vendo esse trabalho? Aqui a gente tem alguns poluentes, alguns materiais poluentes. E é claro que a gente tem aqui um pouco de sujeira, um pouco de poluição. Devemos entender que os orixás odeiam poluição e sujeira, porque querendo ou não, isso agride a natureza. E é claro, se a gente está agredindo a natureza, a gente de uma forma ou de outra acaba também agredindo o próprio orixá. Então, os orixás, querendo ou não, não concordam com isso e nem aceitam isso, as pessoas danificarem a natureza. Já do outro lado aqui, a gente tem uma pessoa, do lado B, a gente tem uma pessoa firmando ali uma vela na sua casa. E muitas das vezes, ali, só com aquela vela, o que é algo de pura energia. E o que vai mandar é a sua intenção. Devemos entender, pessoal, que os orixás, além deles fazerem ou estarem também na natureza, fazerem parte da natureza, eles também estão em todos os lugares. Então, não devemos se prender em fazer ou ter que ir até a encruzilhada ou na mata para poluí-la. Devemos entender que se mentalizarmos coisas positivas e boas e invocarmos a energia do orixá dentro da nossa casa, ele também vai se fazer presente ali. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Gostaram? Mas vamos lá. Ainda a gente tem mais algumas questões aqui a serem abordadas. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Continuando, a gente vai para a nossa segunda imagem. É claro que nessa segunda imagem aqui, eu acho que muitos vão escolher um ambiente meio que errado. Mas eu vou explicar para que você possa entender. Tá? Nessas duas imagens aqui, do lado do ar, a gente tem também uma balada. A gente tem um abalado, um local lotado, cheio de pessoas. Um local de divertimento, é claro. Já do lado B aqui, a gente tem um curral. É, um curral. Na verdade, curral é para bolo de milho. Na verdade, aqui é um curral, onde tem vários animais. No caso aqui, temos vários bois, bois e vacas. Bovinos, né? A pergunta é o seguinte, vocês estão vendo essas duas imagens. do lado A, uma balada e do lado B, um curral. Qual dessas duas imagens é o local mais limpo? É energeticamente falando, viu, gente? Limpo de energia. Qual o local mais limpo de energia? Qual dos dois? Ou também, qual dos dois lugares ali é o mais sujo? E aí? Você já tem noção qual desses lugares é o mais limpo? Enfim, pessoal, se você fez uma escolha, eu até entendo se algumas pessoas escolherem o curral. Sabe o que que eu vou entender? Que algumas pessoas vão ter escolhido o curral? Porque vão acreditar que o curral é o local mais sujo mesmo, aonde os animais defecam, fazem as suas necessidades ali e, querendo ou não, acaba ficando mais sujo, né? Claro, e ali os bois vão pisando em cima, né? Os animais vão pisando, vai ficar mais sujo. Então, pode ser que algumas pessoas tenham escolhido o lado B e vão acreditar que o lado A é o local mais limpo, as pessoas estão com perfume, né? Estão ali assiadinhas, mas enfim, pessoal, se você escolheu o lado B, que são os animais, você acabou escolhendo o lado mais limpo. É, você escolheu o lugar mais limpo, sim. Se você escolheu o lugar A, que é a balada, mesmo ali que estão, todos estão de perfume, todo limpinho, assiadinho, querendo ou não, acaba sendo um lugar mais sujo. Isso eu estou falando energeticamente, viu, pessoal? Não estou falando de limpeza, não, em si. Estou falando de energia. Então, por que, pessoal? Mais uma vez falando, do lado B aqui, a gente tem o curral cheio de animais. E sabemos que muitas das vezes os animais não têm as mesmas intenções e os pensamentos negativos que nós temos. Os animais também fazem parte da natureza e muitas das vezes emanam uma energia positiva. E muitos desses animais também, eles têm um contato muito mais forte, muito mais fixo com a natureza. Tendo em vista, é claro que muitos acreditam que os animais não possuem maldade. É claro, dito isso, aonde tem a presença mais de animais, acaba sendo um local mais limpo. Já o lado A, que é uma balada onde está cheio de pessoas, ali também temos pessoas com más intenções e pessoas voltadas a coisas mundanas do mundo. Então, é claro, dito isso, dá para entender qual é o local mais limpo, não é gente? Não é só porque as pessoas estão cheirosas, não. Mas, e aí, entendeu? Qual foi a sua resposta? É interessante isso, não é? Mas, agora a gente vai para um detalhe, a gente vai para uma questão que algumas pessoas vão ficar meio que de cabelo em pé, tá? Qual é? Aqui a gente tem duas imagens. A primeira imagem aqui, que é o lado A, a gente tem um terreiro, tá? Um terreiro, pode ser um terreiro de Umbanda, pode ser um terreiro de Candomblé, pode ser um terreiro ali de Quimbanda, enfim, um terreiro, tá? Já do lado B, a gente tem uma igreja, é, uma igreja católica, mas pode ser uma igreja católica, pode ser ali um, um, uma igreja evangélica, uma igreja em si. Mas aí, a pergunta é o seguinte, aqui você pode escolher um ou outro ou ambos? A pergunta é o seguinte para vocês, aonde, qual dessas imagens, né, tem a presença de Exu? Hum, agora eu quero ver a opinião de cada um de vocês. Pessoal, pensa, analisa certinho, sinta as duas imagens, pensa no terreiro, pensa na igreja, e veja, aonde Exu está? Qual desses ambientes o Exu se faz presente? Eu já imagino a resposta de algumas pessoas. Mas pensa certinho, pessoal, analisa certinho as duas imagens. Enquanto você analisa isso, pessoal, vai lá, se inscreva aqui no canal agora, e pega esse vídeo e compartilha com seus amigos, tá? Vai lá, fez isso, bacana, agora vamos falar aqui, qual desses ambientes aqui o Exu se faz mais presente? Então, se você escolheu o terreiro, você acertou. Se você escolheu a igreja, é, você também acertou. Ué, Patrick, não entendi. O Exu, ele não vai se fazer mais presente no terreiro do que na igreja? Na verdade, não. É, pessoal, na verdade, não. Da mesma forma que o Exu se faz presente dentro de um terreiro, o Exu também se faz presente dentro de uma igreja. A primeira coisa que devemos entender aqui, que todos os médios devem entender, que Exu ou qualquer outra entidade não possui religião. Quem possui religião somos nós, seres humanos. E entendemos que Exu se faz presente em todo e qualquer lugar, em qualquer ambiente, é claro. É, tendo em vista isso também, pessoal, Exu também não só não se priva a uma religião específica e também Exu não só se priva para pessoas em particular. Exu, necessariamente, eles estão aqui para auxiliar todos aqueles que pisam em terra, que são nós, que somos nós, encarnados. Então, sim, o Exu, ele vai para todo e qualquer local e todo e qualquer ambiente. Tá? Vamos tirar da mente, ah, o Exu na igreja, o que o Exu vai fazer na igreja, eles expulsam lá. É, o Exu, ele está lá, mesmo você achando que não. Mas vamos lá, agora a gente vai para uma questão aqui também bem intrigante. essa aqui eu quero saber a opinião de cada um de vocês, tá? Porque tem muita pessoa que tem dúvida. Vamos lá, duas imagens. Primeira imagem, lá do A, a gente tem o dia, o sol raiando, lá de dia ali, bem, bem, aquele sol estralado, meio dia, pode ser qualquer horário, mas de dia, né? Do outro lado aqui, do lado B, a gente tem a noite, a noite escura, vem a noite, uma hora, enfim, a gente tem a noite, não importa o horário. Então, do lado a gente tem o dia e do outro lado a gente tem a noite, lado A e lado B. A pergunta é o seguinte, qual desses dois ambientes tem a energia de Exu? Ou qual desses dois ambientes é o melhor horário, é o melhor ambiente para firmar Exu? Ah, eu acho que para firmar Exu tem que ser de noite, porque Exu é da noite. Hum, será? Será que Exu é da noite mesmo? Hum, aí é que tá. Mas o que que você vai escolher? Ou você acha que é os dois? Deixa aí. Deixa aí. Pensa, para e pensa certinho. Espero que você já tenha pensado, né? A gente já vai revelar para vocês qual desses dois ambientes, qual desses dois horários tem mais energia de Exu. É, os dois. É, olha, é bem seco, né? É isso mesmo, pessoal, os dois ambientes, os dois horários, seja de dia ou seja de noite. É claro que muitos médicos estão presos, e se ligam muito que Exu ou a energia de Exu está mais presente à noite. Na verdade, não, tá? Essa questão de horário de Exu ser à noite, pessoal, isso querendo ou não está muito preso ao cristianismo, que liga Exu às trevas. dito isso, muitas pessoas acabam ligando Exu às trevas, acabam ligando Exu também ao horário da noite, né? É claro que devemos entender que há muito tempo atrás as ritualísticas não só voltadas a Exu, mas as ritualísticas voltadas a todos os orixás eram realizadas à noite. Por quê? Devido, é claro, ao preconceito religioso. Então, muitos praticantes escolhiam o horário da noite para que assim pudessem praticar ali a sua religião sem o incômodo de ninguém e sem, é claro, a discriminação de ninguém. E é claro que essa cultura ela foi crescendo cada vez mais e muitas pessoas ligaram a energia de Exu à noite. Mas, não, pessoal, devemos entender que para Exu não tem dia e não tem hora. Exu também não tem um horário específico. Exu, ele se faz presente no nosso mundo e qualquer horário que seja, seja de dia, seja à noite, seja de madrugada, seja pela manhã ou seja à tarde, a energia de Exu se faz presente em tudo e qualquer ambiente. É claro que devemos ficar atentos com o seguinte, caso você tenha que fazer uma ritualística em específico que tenha um horário específico para ser realizado, aí já é outros casos. Agora, caso contrário, não. A energia de Exu se faz presente tanto de dia quanto à noite. É, eu acho que muitos acertaram isso aí, hein? Mas, vamos lá. Vamos aqui para uma próxima questão que eu também acho bem interessante. pode ser que algumas pessoas errem. Duas imagens. Na primeira imagem a gente tem a mata. Do lado A aqui a gente tem uma mata. Do lado B a gente tem uma gira, né? A gente tem aqui um aglomerado de pessoas da religião. Então, a gente tem uma gira de Umbanda, o Candomblé, enfim, temos vários médios aqui. A pergunta é o seguinte, pessoal, qual desses dois ambientes tem energias mais leves? Uma gira de Umbanda, uma gira de um terreiro ou uma mata? É claro que não precisa nem da gente ficar falando muito sobre isso que a resposta é bem simples e fácil. O lado A, né, gente? A mata. É, a mata tem uma energia mais leve. É claro que a gente pode explicar mil e uma coisas aqui o porquê que a mata tem uma energia mais leve. tendo em vista que é a natureza, tendo em vista que é um local energizado e o principal, não tem muito a influência da emanação de energia das pessoas que nem sempre são boas. Então, é fácil, dá pra entender. É claro que também devemos entender o seguinte, pessoal, a gente não fala só de emanação de energias boas ou negativas, mas entendemos também que dentro de uma gira de Umbanda ou em ambientes que sejam cheios ou lotados, temos muitas pessoas ali que estão negativadas, não necessariamente pessoas ruins, mas às vezes pessoas que estão negativadas e vão até um terreiro para pedir auxílio. Quando isso ocorre, muitos que estão em volta acabam também absorvendo essa energia negativa. Então, devido a muitos fatores, inclusive esse que eu expliquei, a mata é o local mais leve, né? Isso é um fato. Espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai falar sobre a oferenda. Vai falar sobre a oferenda, tá? Vamos lá, que eu acho muito interessante. A primeira imagem aqui, a gente tem uma enorme oferenda, aqui no caso uma oferenda para Ixu, mas poderia ser uma oferenda para qualquer outro orixá, né? Ou qualquer outra entidade em específico. Já do lado B aqui, a gente tem uma pessoa, né? Distribuindo alimentos, distribuindo cesta básica e distribuindo alimento. Ou seja, ele está fazendo uma oferenda para algumas pessoas. Então, lado A, uma oferenda a Ixu, uma oferenda a um orixá. Do lado B, uma oferenda às pessoas que precisam. Qual é a melhor oferenda dessas duas imagens e qual oferenda o orixá mais vai se agradar? É claro que muita gente vai ver essa imagem aqui cheia de bebida, né? Já vai falar, opa, essa aqui tem mais energia, essa aqui tem mais força, o orixá vai gostar mais dessa. E aí, o que você acha? O lado A ou o lado B? Então, se você escolheu o lado A, que é essa oferenda aqui, que está na encruzilhada, ó, sendo bem sincero, pessoal, você está totalmente errado, tá? Agora não tem nem como definir aqui, não tem nem como dar uma desculpa, tá? Está totalmente errado. É claro que o lado E pode ter energia, claro que pode, aqui a gente tem vários elementos, porém, pessoal, o lado B seria a forma mais humanista e correta de se fazer. A forma que o orixá possivelmente irá agradar muito mais. Isso você está praticando a sua mediunidade, que é a caridade. A melhor oferenda que você pode dar ao seu orixá, pessoal, é quando você auxilia e ajuda aqueles que precisam. Dessa forma, você está levando a sua evolução, aquilo que você absorveu, aquilo que você aprendeu, você está levando a outras pessoas, que é praticamente o propósito dos orixás e das entidades, pois eles estão aqui para auxiliar aqueles que precisam e não necessariamente para se vangloriar ou para ficar dessa forma que vocês viram aí. Mas, eu creio que muitos acertaram, né? Espero. Mas vamos aqui. A gente vai ter uma próxima pergunta aqui, que é claro, muita gente vai se perguntar. É praticamente uma pergunta que já foi feita, mas eu quero saber novamente a resposta de vocês. A gente tem duas imagens. Aqui, do lado A, a gente tem um terreiro, uma gira, né? De umbanda, ou de candomblé, que a gente tem uma gira, tá? E do lado B aqui, a gente tem um hospital. É, a gente tem duas coisas aqui, uma gira de umbanda, ou uma gira de terreiro, e do outro lado a gente tem um hospital. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Aonde o orixá está mais presente? Dentro de um terreiro ou em um hospital? É claro, muita gente vai ficar se perguntando, mas num hospital, Patrick, o orixá vai estar mais presente. É no terreiro? O que é isso? Um hospital onde a gente desencarna, morre, onde a gente está sofrendo? O orixá vai vir para o terreiro para festejar, para dançar, né? Mas aí, qual que é a sua pergunta? Qual que é a sua resposta? O que você escolheu? Você escolheu o lado A? Então, se você escolheu o lado A, pessoal, você necessariamente, você não errou. Sim, o orixá está presente ali, tá? Mas se você escolheu o lado B, aí você escolheu um local onde o orixá se faz mais presente ainda. É, pessoal, sim. O orixá, sim, ele se faz presente dentro do terreiro. Isso é um fato, não só os orixás, mas as entidades também. Só que os orixás, eles vão estar mais presentes, mais presentes, né? Em lugares onde necessitam da sua força, da sua energia, do seu apoio. Não que o terreiro não precise. É claro que um terreiro precisa do apoio, do auxílio dos orixás. E é claro que os orixás estão ali. A pergunta foi onde os orixás estão mais presentes? Então, possivelmente, é claro, dentro de um hospital onde muitas pessoas estão sofrendo, passando por problemas graves e situações catastróficas ali dentro daquele hospital. E é claro que os orixás se fazem presente para que assim possa auxiliar de forma imediata aqueles que estão presentes ali. E muitos, é claro, se encontram em situação de desencarne. Então, os orixás, eles se fazem presente nesse ambiente, mais presente no caso, para que assim eles possam auxiliar os espíritos, as almas e as pessoas que estão ali. não que o terreiro não tenha a presença dos orixás, só para deixar claro. Mas agora, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Finalizamos esse vídeo, né? E aí, gostou? Gostou? O que você achou disso aí? O que você achou? Mas calma, calma. A gente vai trazer um extra aqui. A gente vai trazer uma pergunta extra para você também. Vamos ver se você... Essa aqui vai definir... Essa vai definir total se você é um bom médio ou não. Essa vai definir todo, todo. Vamos lá, a gente tem duas... Vamos lá, a gente tem duas imagens aqui. Tá ok, pessoal? Vamos lá. A primeira imagem aqui a gente tem uma pessoa, né? Mexendo no computador. Provavelmente ela deve estar estudando. Já na outra imagem aqui, o lado B, a gente tem um terreiro onde tem médios sentados ali na frente do congato. Tá. Até aí tudo bem. Qual é a relação que tem as duas imagens, Patrick? A pergunta é a seguinte. Qual das duas imagens, em qual ambiente você se torna um médio? Hã? Qual desses dois ambientes você se torna um médio? Ali, sentado na frente do computador ou lá no terreiro, sentado no chão e conversando ali com as entidades orixás? Enfim, qual desses dois ambientes você se torna médio? Eu não vou responder, não. Eu não vou nem falar qual é o ambiente. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Coloca lá assim, ó. Última pergunta, lado A. Última pergunta, lado B. Vamos ver qual vai ser a opinião das pessoas. Tá? Deixa aí, hein? Quero saber a opinião de todos. Mas, enfim, pessoal, é isso, terminamos esse vídeo. É isso aí, pessoal, terminamos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, né, curtido o vídeo. Não esquece de curtir. Se não curtiu até agora, curta agora o vídeo, né? Curta e compartilhe com seus amigos. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E, mais uma vez, lembrando, pessoal, deixando claro aqui pra vocês, tá? Com o recado que eu falei. Lembrando nada deste conteúdo aqui, pessoal. Ele definirá se você é um bom ou se você é um médium ruim. Nada daqui vai definir se você é um bom ou um médium ruim, tá? É apenas um vídeo pra tanto levar um pouco de informação, conhecimento e pra entreter também vocês que fazem parte do canal, tá? Pra explorar também um pouquinho de conhecimento de cada um. Lembrando que o que vai definir se você é um bom ou um médium ruim, é claro, são as suas atitudes, são as suas ações no decorrer do dia, tá ok? Vamos entender aqui que o foco do vídeo foi, sim, levar informação e conhecimento a todos vocês. E eu espero, é claro, que vocês tenham aprendido um pouquinho com esse vídeo, mesmo sendo um vídeo somente pra entretenimento, tá? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Não esquece de se inscrever, hein? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti